Ô mãe, pede pro pai cantar a historinha pra Monsimor dormir? Ô pai do Cês tá cansado, passou de intilim na cidade grande Dispôs velha velhaça Vocês limparam a roça hoje? Uhum, tá bom, eu vou chamar ele, mas cês vão pra cama E Mocotó fica lá fora Olha pai, é minha janelinha Ô tô vendo, filha, que coisa mais pra mão Ô pai, com historinha pra nós Bom, que taré é essa? Tinha um certo homem, assim, bonitão, grandão Parecia a mais uma tocha de televisão Essa não pai, essa historinha nós já sabe Judeia não Quanto eu deixo pra cabra? Ah, ah, hum, chupa cabra? Oi, eu tive uma ideia O que que cês acham? Eu devo cantar uma mosquinha pra cês Contando chupa cabra Tá bom, mãe, mãe Tinha que cês, 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 tinha um chupa cabra Eita, bicho feio Baixinho, estupiado, tinha uns olhão vermelho Cê pegou eles, pai? Claro, filha Mas eles é que queriam me pegar Os bicho-boço Até me confundindo com uma cabra Você não ficou com medo desse, não, pai? Claro que não, ô Beto E eu sou cabra macho 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 Ele tinha um disco voador Que mais parecia uma agulha Ô pai, quem tem disco voador é tem Chupa cabra não tem disco voador, não, senhor? Ai Você tá respondendo seu pai, menino Não, mãe Uh Quer matar, mulher? Bom, como eu ia dizendo O chupa cabra Achou que a branquela fosse uma cabra E a pior é que na fazenda Levar a branquela se bora O pai Você não falou que confundiu o senhor com a cabra? É mesmo, mãe Bom, eles tentaram levar a branquela Mas não conseguiram, não Eles se esborracharam Na chapinha lá no Molda Cruz Dispôs tentando me pegar Curte o vídeo E ainda vai ter mais outros Beijo do Enzo Tchau Tchau Tchau